Pô, mas o cara rodou só 1500km e já tá fazendo tantos pontos negativos na moto, não, não é assim Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein doido O capitão dos pontos negativos nos fóruns, nos youtube, nas coisas que eu venho estudando há anos, né cara E eu deixei pro final o que eu considero o pior ponto negativo nessa moto Não é uma coisa que vai dar um defeito na moto, mas sim um ponto negativo que me incomoda muito, cara Não a só a mim, como a muitos usuários que reclamou muito, vamos falar do novo painel Bom, o erro começa no crime, né cara, que a Yamaha cometeu em tirar aquele painel mais bonito com conta giro analógica E colocar essa calculadorazinha de Paraguai, né bicho, terrível, não dá pra entender, né cara Outra coisa que não dá pra entender também, porque em pleno modelo 2019 ainda insiste que esse botão de ficar alternando as funções Tem que estar lá no painel e não no guidom, né cara, como nas outras motos, até na Xing Ling, né Você precisa ficar desviando o foco da estrada ali enquanto dirige, pra ficar apertando o botão Ah, mas isso gera um custo muito alto, sei, um custo de 5 reais no botão mais o fio Sei, mas transformam isso em aumento de 2 mil reais, né Afinal de contas já diminuíram a qualidade do material em várias peças aqui da moto Por que que não colocaram um painel decente, né cara Eu lembro que até na Triumph 1200, na XCA que passou por mim aí Eu fiz um capítulo inteiro de um vídeo, cara, só explicando sobre o painel da moto, cara Loucura aquele painel, eu amo aquele painel de moto Eu acho que o painel da moto tem uma interatividade com o usuário muito grande ali, né cara Ah, mas você tá querendo comparar uma moto de 80 mil com um produto de 17 mil? Não, não é assim, mas também não precisava pra tanto, né cara, fazer uma coisa dessa aqui, né Mas eu vou passar pra vocês algumas funções aqui Se é que tem que passar muita coisa, né cara Isso aqui são funções básicas e primárias, né cara Começa aqui com o odômetro normal da moto, tá com 1700 quilômetros Apertou aqui, alterna pra relógio É uma outra coisa que não dá pra entender Por que que esse relógio não tá fixo em algum lugar aqui no painel, né cara Tem tanto espaço aqui, olha, tanto espaço inútil É coisa de programação de placa, de circuito, de chip ali Mas não, você precisa tirar a mão do guidom, vir aqui, ficar olhando pra cá Enquanto olha na estrada, olha aqui, ficar alternando, né, pra achar horas Trip, ah sim, o trip, não, eu vou deixar o trip 1 e o trip 2 pra depois Porque esses sim cagaram feio, velho Conta giro digital também, eu acho um crime, né cara Porque não é uma coisa tão eficiente quanto o analógico E é mais bonitinho, você vê o ponteiro girando ali e tal, né Então não é uma coisa eficiente, não fica, você tem que ficar caçando os numerozinhos aqui Onde é que tá o rumo, né Isso tira a tensão da estrada, né cara, não tem como Ah sim, mas eles colocaram a função eco aqui Ah, essa é importante, né cara Afinal de contas é a moto tecnologia Eco de economia, eco de ecologia Eco de eco, que painel mais tosco Eca, que nojo Vai entender, né mano Tiraram tantas funções do trem e colocaram eco É um cálculo ali entre aceleração, velocidade e potência ali, né Pra mostrar que a moto tá fazendo na sua maior economia naquele exato momento, né Uma coisa, pra não dizer que é fútil, né cara Eu preferiria muito mais um relógio fixo no lugar ali Ou funções de computador de bordo comum Que não agrega preço nenhum na moto, né cara Afinal de contas é programação de placa Quando ela entra em reserva aqui Aparece um trip F de fuel Que é um mostrador que vai contar com quantos quilômetros você vai estar rodando Com aquela gasolina que tá ali no tanque, né Eu não gosto de andar com o tanque vazio Porque isso queima bomba de combustível, né Dá ar ali, aí você já sabe, né Faltou também o marcador de marcha, né cara Não custava nada até esse aqui Depois que a gente acostuma com as outras motos Qualquer motinha de 50 a 100 cilindrados hoje em dia Já vem com isso aí de fábrica, cara Não dá pra entender E esse painel foi remodelado agora em 2016, hein Pensa Um outro ponto que deve ser considerado E não é um ponto negativo dessa moto E sim de todas as motos pequenas, né cara Os velocímetros mentem muito Com relação ao GPS Ou até mesmo as motos maiores Já é de praxe Eu tenho até um vídeo aí no meu canal Que fala sobre as diferenças de velocidade De GPS De moto pequeno, moto grande Essas coisas, né Não entendo porque que o Inmetro até hoje Não vê uma coisa dessa Tipo, você compra um quilo e leva 800 gramas pra casa, né Eu já notei que esse velocímetro dessa aqui Com relação ao anterior desse mesmo modelo Mente menos Mas comparando esse painel Com um das trezentinhas novas que tá chegando aí Mentem menos ainda É coisa assim bem próxima do GPS Não é uma reclamação Nem mimimi Ou ponto negativo da moto Mas é uma coisa que deveria ser Bem próxima do GPS De hoje em dia, né cara Olha o ano que nós já estamos, né É os tripes Ah, sim Vamos falar nessas porcarias de tripes Cara Quem foi o inteligente Que colocou o trip 1 e trip 2 Pra dar um auto reset Quando chega em 999 km Hã? Não Não, moço Não faz isso com nós não Somos trilhões de usuários brasileiros Como se diz Suspetista, né O que que dá na cabeça do engenheiro Que ele deve ter faltado no dia E aí alguém coqueia lá Foi lá e terminou o painel, né cara Porque isso não tem outra explicação Pro cara achar que a gente Vai rodar só 999 km numa moto Tá? Eu uso o trip 1 pra gasolina Que tá de boa, né O tanque não dá mais 999 Mas trip 2 Muita gente usa pra muita coisa É viagem longa Troca de óleo Revisão Que seja, né cara Mas 999 km Resetar um painel Isso é um crime, bicho Com certeza o engenheiro Que fez essa merda aqui Só anda de chofer E achou que não Eu não uso trip 1, trip 2 Então os outros também Não vai usar Faltou com certeza Muitas funções aqui É triste de saber Mas vamos contentar com o que tem, né A gente não vai mudar a cabeça deles mesmo Paciência Valeu Tchau 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 Tchau